O presidente russo Vladimir Putin afirmou neste sábado que a Rússia consideraria co-beligerante qualquer país que tentar impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Qualquer movimento nesta direção será considerado por nós como uma participação no conflito armado por aquele país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou na sexta-feira a recusa da OTAN de instaurar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, que serviria para neutralizar a vantagem aérea em combate da Rússia. O secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, detalhou que a única forma de colocar a medida em prática seria enviando caças da OTAN, que teriam que derrubar caças russos que operam na Ucrânia. Segundo ele, isso poderia desencadear uma guerra total na Europa. Também neste sábado, Putin negou dois boatos que circulam na Rússia. Uma sobre a possível convocação de reservistas e outro de que ele poderia decretar lei marcial em seu país. O presidente disse que os rumores são tentativas de desestabilizar a sociedade.